O Brasil perdeu um dos mais notáveis juristas do país em um acidente aéreo. Morreu Teoriza Vazcki, relator da Operação Lava Jato. É uma perda muito grave no que diz respeito ao perfil desse ministro, que tem uma carreira construída em cima de uma conduta absolutamente irretocável. É um homem preparado, advogou, foi guindado à magistratura no TRF 4, no Rio Grande do Sul, e de lá foi para os tribunais superiores, chegando à condição de ministro do Supremo. Um perfil bastante adequado às atribuições que ele tinha, especialmente enquanto relator desta Operação Lava Jato. E todos nós lamentamos muito essa morte prematura, porque, independente da perda de uma vida humana, trata-se de uma figura muito querida no meio jurídico, e que detinha uma grande responsabilidade, atualmente, pelas atribuições que detinha. E em relação à Operação Lava Jato, quais seriam as consequências, as principais consequências nesse contexto? Na minha avaliação, nenhuma. Não há consequências. Há uma vez, haverá substituição, e o novo ministro, que nós não sabemos quem será, ou da Corte, ou alguém que seja nomeado para esta função, tendo a atribuição da relatoria desses processos, deve dar continuidade com a independência que rege a postura de todos os ministros da Suprema Corte, de modo que, impactar na Operação Lava Jato, não acho que tenha alguma consequência que possa ser previamente estabelecida, sem se saber quem deterá a essa atribuição da relatoria. E para quem gosta de arte, o Museu Municipal de Barueri, está com a exposição Fragmentos do Barroco Brasileiro. A amostra fica até o dia 12 de março e pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e sábados e domingos, das 9 às 14 horas. Mais informações pelo telefone 4198-5975. Verão, férias, todo mundo quer passear, viajar, mas algumas dicas são importantes para não ter problemas. As pessoas que vão viajar, seja de avião, de carro, de ônibus, cujas viagens, cujas horas que essa pessoa vai permanecer sentada, ultrapassem 4, 6 horas, é importante que as pessoas lembrem-se de movimentar-se. Se elas estiverem de carro ou de ônibus, nas paradas, que elas realizem algumas paradas a cada 2 horas ou 3, durante as paradas, que elas caminhem um pouco, é importante exercitar-se para a gente prevenir trombose venosa profunda, que acontece nas longas viagens, e para que a gente melhore a circulação dos membros inferiores, para que ela não sinta nenhum incômodo do tipo peso, cansaço, inchaço. Então fica aí a dica da doutora Cláudia Fiorini. A Secretaria de Cultura e Turismo de Santana de Parnaíba revitalizou o centro histórico do município. A ação contou com a conservação da pavimentação, reformas, cuidados com jardins, limpezas, entre outros. A ideia é valorizar o espaço público. E outro lugar que também recebeu uma reforma foi o Hospital Pan Santa Ana, com o objetivo de oferecer um melhor atendimento aos usuários, proporcionando maior comodidade. E a Prefeitura também de Santana de Parnaíba lançou o projeto Cuidador Voluntário no Parque Cidade São Pedro. A iniciativa da ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da preservação do espaço. Os interessados que queiram fazer parte deste projeto devem se inscrever diretamente na administração do parque. Agora, mudando de assunto, um docinho em qualquer hora do dia sempre cai bem, né? E um churros com chocolate é melhor ainda. E foi isso que Ricardo Escudeiro foi avaliar no quadro Vale a Pena. Mas será que ele aprovou ou não? Rick, é com você! E aí, tudo bom com você? Vale a Pena estar de volta! Você é daquele que gosta de um docinho a qualquer hora? Então, Vale a Pena vai te mostrar onde você pode encontrar essa delícia. Vamos lá? Indicação do Vale a Pena de hoje. É o Mil Pastelo. Mas sabe o que a gente vai degustar aqui? Os churros. É! A primeira vez que o Vale a Pena vai degustar esse doce. Bom, dizem que os churros, os portugueses trouxeram da China. Ou também falam que foram os árabes que trouxeram aqui para o Brasil. Mas em todos esses lugares o churro é consumido pela manhã sem recheio e com uma boa xícara de café. Aqui no Brasil já é diferente, né? O churros é super recheado. Tem vários tipos de recheio, né? Doce de leite, chocolate. E ele é consumido a qualquer hora. Bom, mas vamos deixar de conversa e vamos lá. Eu vou degustar um churros recheado com chocolate. Vamos lá? Olha que bonito! Vou dar uma mordida aqui, olha. Pega todo esse recheio. Aê, vale a pena o churros aqui do Mil Pastelo. Ele tem uma massa bem sequinha e crocante. Tem uns cristalzinhos de açúcar e canela por fora aqui, ó. Uma delícia. E o recheio, chocolate super saboroso e cremoso. Bom, legal! E se você quiser participar do Vale a Pena, indica para a gente a sua sugestão pelo WhatsApp. Está aqui o endereço na tela. O lugar que você comeu, gostou, uma sobremesa, uma churrascaria, um restaurante, que o Vale a Pena vai até lá para conferir. Bom, vou ficando por aqui. Terminar meus churros aqui do Mil Pastelo. E até o próximo Vale a Pena. Tchau, tchau! Um churros sempre é bem-vindo mesmo a qualquer hora do dia. Obrigada, Riki. E você aí de casa, comeu alguma coisa que vale a pena indicar? Mande a sua sugestão para a gente através do WhatsApp. No número 996540505, que o Ricardo vai lá avaliar. Assistir um filme é tudo de bom, né? Principalmente no cinema. Então veja o que está passando nas telonas. Os Penetras 2, quem dá mais? Beto fica desolado por ter sido enganado por seu suposto amigo Marco. Mas até que um dia ele recebe uma notícia que muda sua vida. Os maiores pilantras do país estão chegando novamente com tudo. Quanto é que tem aí? Muito, né? Quando a gente dividir, quanto é que vai sobrar? Menos, né? Só que agora é melhor se preparar. Você está bebendo? Desde o 16. Porque dessa vez... Olha o esquema. O rosto. A parada é internacional. Milhão de reais. Quatro milhões. Dez milhões. Estou com dívida de jogo. A jota atrás de mim. Torço pelo Botafogo. Eu acho que você está precisando de uma mulher para conseguir o que você quer. Caipiro. Caipiro aqui ou caipiro? Pitirica! Colega, quer se casar? Casamento? Que bom, que quem é que vai casar? Deixou o russo na tua mão, hein, parceiro? Não quero nada de russo, nem na minha mão. Tenho o fio que você precisa. Amiga, sua louca, você vai arrasar com esse brinco que o Baby Doc eu te dei. Ele fez muita merda. Perdão, foi... Pecou. O que você tem a perder? Uma prega? Duas? Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando um guerreiro alfa-mortal coloca suas mãos em uma arma indestrutível, a caixa de Pandora. Se você queriam me, Berg, você poderia ter apenas me perguntado. Você tem que iria a mão de quatro muito perigas. Nós precisamos de uma pessoa que pode mover como eles. Fite como eles. É hora de ser um patriota. Não há mais patriota, só rebeis e tyrantes. Então, quem você é? Eu sou o XXX. Eu vou te dar a sua grau, team. Agora, aqui vem Red Bulls poster chow. Eu não vou ter que os cães guardar meu back. Quem você acredita? O que? O que? E o que? O que? E o que? Olha, olha. Não, 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 não. Você sabe o que você quer. Eu tenho o que você precisa. Eu vou. Agora, essa é uma equipe que eu posso trabalhar com. Aqui você. É refrescante. Você sabe o que você está fazendo lá. É, é o que ela disse. Wow. Os cães de juros são o verdadeiro tipo de problema. Você não tem ideia O que você está procurando Você vai ficar com um short Isso significa que você não vai me fazer breakfast No morning Nós vamos morrer Você mantém o mundo safe Como você? Eu vivo por isso Eu acho que estamos no mesmo team Você vai ter um futebol? Eu vou lá Eu vou lá Let me simplificar para você Take some ass Get the girl And try To look dope while you doing it Manchester, a beira-mar Lee é forçado a voltar Para sua cidade natal Para cuidar do seu sobrinho adolescente Após o pai do menino falecer Anos antes, Lee foi embora E deixou sua família para trás E agora precisa enfrentar algumas razões It was my impression that you spent a lot of time here I'm just a backup Lee, nobody can appreciate what you've been through And if you really feel you can't take this on You know, that's your right Where are we going to the orphanage? Shut up Get in the car Can't obey your orders until you unlock the door Hello? Hello, Lee? I just went to call and say I'm sorry How's Patrick doing? He doesn't really open up with me You don't want to be my guardian? That's fine with me Not that It's just the logistics All my friends are here I got two girlfriends And I'm in a band You're a janitor and Quincy What the hell do you care where you live? I've said a lot of terrible things to you My heart was broken And I know yours is broken too No, you don't understand There's nothing there That's not true I think there's something wrong with me Do you want me to call your friends? I don't know What do you want me to do? I'm not going to bother you I'm going to sit here until you calm down Alright, I'm calming down Would you please just go away? No Bom, o Alpha Channel News fica por aqui Mas você pode nos enviar fotos, vídeos ou sugestões de pauta Através do nosso WhatsApp no número 996540505 Eu fico por aqui, até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto